Um livro que comemora os 40 anos de estreia em disco do compositor Ednardo. Este é o assunto do Cabeceira de hoje que recebe o jornalista Gilmar de Carvalho. Ele veio conversar com a gente sobre o seu mais recente livro, O Ceará do Ednardo. Olá, Gilmar, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer. Pessoal, o livro comemora os 40 anos do compositor Ednardo. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer a pesquisa e da publicação do livro. Olha, sempre me chamou a atenção esse vínculo muito forte que o Ednardo manteve com o Ceará, com as tradições do Ceará. Ele buscou e conseguiu reelaborar, reprocessar com muita competência, com muita criatividade, sabe, maracatus, pastoris, reisados, cordel. Ele se apropriou da figura de Iracema, fala de Bárbara de Alencar, evoca a padaria espiritual. Então, o Ednardo sempre foi alguém muito próximo do Ceará. Mas, por outro lado, a composição dele nunca foi uma composição bairrista. Ele sempre partiu do Ceará para fazer um trabalho cosmopolita, um trabalho universal, um trabalho que pudesse ser fluído e pudesse ser admirado por pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, me chamava a atenção como ele mantinha sempre esses vínculos com o Ceará. Pessoal, o senhor fala aí no livro das raízes que influenciaram a música dele, que tem Humberto Teixeira, Lauro Maia, fala um pouquinho dessas influências. Olha, o Ednardo, ele vem num processo, um processo muito longo, que começa pelos sons que vêm da rua, começa pelas pajelanças, começa pelos maracatus, mas que, numa linha de compositores, a gente pode, talvez, fazer com que comece pelo Alberto Nepomuceno, que compôs várias modinhas. Aí nós temos Ramos Cotoco, temos toda uma tradição de Fortaleza no começo do século XX, e essa tradição, ela termina desembocando numa música popular de alta qualidade, com Lauro Maia, com Humberto Teixeira, parceiro do Luiz Gonzaga, com Luiz Assunção, queridíssimo meu, com, enfim. Chegamos a uma geração que começa a fazer música na universidade, uma geração que reage à ditadura militar. Aí nós vamos ter Ednardo, vamos ter Fagner, vamos ter Belchior, vamos ter Rodger, vamos ter tanta gente importante, tanta gente interessante, que fez com que déssemos um salto de qualidade na criação musical cearense. E por trás de todo esse grupo, uma figura que foi o grande teórico, o grande guru de todo esse pessoal, que foi o Augusto Pontes. Então, eu acho que a gente mostra que havia um desejo de fazer música, mas havia também um desejo de interferir politicamente numa cena que era desfavorável ao povo. Pessoal, o senhor falou aí do pessoal do Ceará, que, inclusive, no seu livro, o senhor fala que eram universitários que cantavam as belezas, os amores, a poesia cearense. Fala um pouquinho desse grupo, da importância desse grupo para também a formação aí do Ednardo. Olha, as pessoas que fizeram parte desse momento, desse movimento, elas rejeitam um pouco essa ideia de pessoal, essa ideia de grupo. Pessoal foi a forma que encontraram para designar Ednardo, Rodger e Tete, que se juntaram no primeiro disco, um primeiro disco que está fazendo 40 anos de lançamento. Então, eles faziam muita questão de manter, cada qual manter a sua integridade, cada qual manter a sua proposta separadamente, não essa ideia de que era um coletivo e que todos estavam fazendo a mesma coisa. Então, a gente pode destacar que foi um momento muito importante para a história da cultura no Ceará. E, por outro lado, isso que eles chamavam a atenção, a gente leva em conta. Eram vozes diferenciadas, eram propostas, olhares, angulações diferentes para o problema. Há uma distinção grande e, nisso, a gente não quer estabelecer quem era melhor, quem não era melhor. Mas há uma diferença entre a música do Ednardo, a música do Fagner, a música do Belchior, a música do Petrúcio Maia, que foi outro grande compositor, a música do Rodger. A música de tanta gente fica meio perigosa a gente começar a dizer os nomes, porque a gente esquece alguns. Mas, na verdade, a gente está falando de um momento muito significativo da música cearense, da cultura cearense e isso foi bom, alavancou uma série de propostas. As pessoas tinham que sair, como dizia, uma das canções mais importantes que o Ednardo gravou, Carneiro, né? Amanhã se der carneiro, vou embora daqui para o Rio de Janeiro. Como se não pudéssemos ficar aqui. Hoje a gente já pode ficar aqui. Falando aí das músicas dele, vou tentar aqui fazer uma brincadeirinha, vou cantar, mesmo com essa minha voz que não é muita coisa. E o senhor vai tentar, vai analisar e ver o que Ednardo era esse, o que é que ele estava fazendo nessa época, né? Então aqui tem o Beira-mar, né? Na beira-mar, entre luzes que me escondem, só sorrisos me respondem, que eu me perco de você. Eu sei o que eu posso chamar de uma entrevista show, né? Você ainda me entrevista e ainda canta. A Beira-mar, na verdade, Fortaleza durante muito tempo ficou de costas para o mar, né? Essa verticalização, essa ocupação da orla, ela vem muito depois. Eu penso que o Ednardo estava cantando, na verdade, o Bá do Anísio, essa descontração, a boêmia, e todo um clima que se tornou, se criou em torno do Bá do Anísio, sabe? Esse que o Anísio, o paizão daquele grupo, a esposa do Anísio fazia os petiscos, os tiragostos, as pessoas ficavam lá, era como se fosse a casa desse grupo. Então não é a Beira-mar que a gente vê hoje, não é esse paredão, não são esses edifícios de milhões de dólares, era uma cidade se voltando para o mar. E ele foi muito feliz ao cantar essa música. Aí tem, vem o Terral, né? Eu venho das donas brancas, de onde eu queria ficar. Que Ednardo era esse? Era um Ednardo que, de certo modo, antecipava uma ocupação das dunas que se deu de modo muito violento em Fortaleza. Nós tivemos uma destruição de uma paisagem belíssima, tivemos uma ocupação indevida das dunas, que não deveria ter acontecido, nós deveríamos ter tido uma política mais rígida, que coibisse, que mostrasse que aquela paisagem era importante para a cidade, que aquela formação, ela depende dos ventos e que não pode ser fixada por duplex, por casas de luxo, por edifícios, como aconteceu com as dunas. E, na verdade, ele estava, era o canto de um cearense saudoso, é como se ele estivesse evocando as dunas, que para ele e para todos nós era uma parte representativa de Fortaleza, ele estando no rio. E quando ele disse que na terra é plena o abril, na verdade foi em abril que houve o golpe de 1964. Todas essas, faz essa ligação. Essa ligação. Desses eventos históricos importantes que aconteceram com a música do Ednardo. Com a música do Ednardo e com essas vivências dele, com essa ligação dele como cidadão cearense, como um amante de Fortaleza, como é que ele, carregando toda essa bagagem, e um homem politizado e querendo interferir, como é que ele olhava e via e trabalhava tudo isso na sua música. E... e nessa aqui? No escuro dessa noite, me ajuda a cantar Derrama essa paísta Despeja esse intrudão Desmancha isso tudo Que não é certo, não Grande Pavão Misterioso Grande Pavão Misterioso, não é o famoso? Grandecíssimo Pavão Misterioso, talvez a composição mais ouvida, mais tocada do Ednardo. Interessante, ele vai para o cordel, pega um dos clássicos do cordel, que é o romance do Pavão Misterioso, E ele não faz folclore, pelo contrário, ele politiza o Pavão, não é assim? Eles são muitos, mas não sabem voar, não é? E como se o Pavão fosse uma possibilidade de organização do povo e de superação de um momento de adversidade, que era o cerceamento das liberdades individuais, que era tudo de ruim que a ditadura militar trouxe. Então, o Ednardo, ele, nas asas do Pavão, ele sobrevoa esses tempos de negro, esses anos de chumbo, como se dizia na época, e ele vai nos falar de liberdade. Então, o Pavão, significando a liberdade, uma liberdade de ousar, de criar, e uma liberdade de também poder contestar o que nos incomodava na ditadura. Pessoal, então esse é o livro, O Ceará de Ednardo. O Ceará de Ednardo é um livro que eu gostei muito de ter feito. Ele tem 20 fotos que são muito representativas do Francisco Sousa. As fotos não estão aqui para ilustrar o livro. As fotos são uma tradução, uma tentativa de tradição através das imagens do universo do Ednardo, do que o Ednardo canta, do que eu escrevo. O Francisco tenta dizer isso através das fotos. Então, é um livro prazeroso, gostoso de ler, ilustrado por 20 fotos, sabe, com um projeto gráfico muito limpo, do Nassélio Lopes, com selo da expressão gráfica, e com o apoio cultural da Guanabara, que pagou a impressão do livro. Então, a gente comemora o Ednardo, uma pessoa muito querida, tem muitos amigos. Os amigos do Ednardo se juntaram nesse projeto. Temos o Augusto César Benevides, da TVC, temos a Guanabara, que nos apoiou, e temos esse carinho imenso pelo Ednardo. Não tenho o menor constrangimento de me colocar como fã do Ednardo. Eu gosto, eu me deleito ouvindo o que ele compôs, eu gosto da forma como ele canta, eu gosto do Ednardo. Não preciso detoná-lo para poder fazer um livro. Pelo contrário, é um livro que é uma declaração de amor ao Ednardo e ao Ceará. Muito lindo, deixa eu dar uma olhadinha, já tive a oportunidade de ler aqui. Livro muito lindo, realmente uma análise da poesia, das composições de Ednardo, fazendo aí uma contextualização histórica e a cultura do nosso Ceará. Professor, muito obrigada pela sua participação. Parabéns aqui por mais um livro, por mais um trabalho importante aqui que o senhor deixa aqui para a nossa cultura cearense. Eu que agradeço e aproveito para dizer que o livro está à venda na Livraria Lua Nova, Avenida 13 de Maio 2861, e na portaria do Museu do Ceará, Rua São Paulo 51, no centro da cidade. Isso aí, muito obrigada. Obrigada, o Ceará do Ednardo, hoje aqui no Cabeceira. E a gente se despede, agradecendo a sua participação, a sua audiência. Até o próximo programa, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.